Pimenta nos outros é um refresco, dá um golinho no refresco Nesse teteiro é muito quente, minha guia é um presente Eu adoro essa loucura, me esbojo de doçura Desse a Brasil Que pimenta é essa? Tenha sucesso sem pressa, deixa ter entretenimento na sua TV Essa pimenta é uma doçura, mas aqui não tem frescura O casino é um pós e te faz arder, arradesse a Brasil Que pimenta é essa? Tenha sucesso sem pressa, deixa ter entretenimento na sua TV Essa pimenta é uma doçura, mas aqui não tem frescura O casino é um pós e te faz arder, arradesse a Brasil Pimenta libera em doce, não o pensamento ilumina Tem pimenta do reino, caiena, rosa de cheiro Dedo de moça, malaqueta, calabresa, gelapeno Carolina rípe, escolteu os campos cíveis Chicana com mar e doce, biquinho A pimenta dá um beijinho, faz a sua língua arder Arradência Brasil Pimenta nos outros, é um refresco Dá um golinho no refresco Nesse teteiro é muito quente, minha guia é um presente Eu adoro essa loucura, me esbojo de doçura Arradência Brasil E pimenta nos outros, é um refresco Dá um golinho no refresco Esse teteiro é muito quente, minha guia é um presente Eu adoro essa loucura Me esbojo de doçura Arradência Brasil Pimenta nos outros, é um refresco Dá um golinho no refresco Esse teteiro é muito quente, minha guia é um presente Eu adoro essa loucura, me esbojo de doçura Arradência Brasil Arradência Brasil Obrigado.